A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São cidades que é melhor repetir. Tomamos como garantido que a Terra está sempre a girar. Mas e se ela parasse de repente? Se a Terra parasse a girar de repente, dar-se-ia um início a um conjunto de eventos cataclísmicos? Então não era agora? Representa... RONBALL A CIDADE NO BRASIL A pensar numa entrada ampla De paz para o novo ano Ai, não fiz! Pensa na escuma, porra! Vida, ambiente, mobilidade Foram definidos 6 perfis de utilização Depois, certo porquê? Porque Porque Esqueci-me Vida, ambiente, pessoas A ação! Vida, economia, pessoas Opa, eu não acredito nisso Que tendemos a atribuir uma sub-representação A existir Que inclui Vida, economia, pessoas A vida na Terra não seria nada agradável Para diminuir a produção dos fogos Para diminuir a produção dos fogos O Se transformam em camisal deste celular Olá a todos, deixa-me só tirar aqui o pau ao meu cãozinho Então, a realidade virtual e a realidade... Do inglês Bateu aí, não foi? Time thinking surge como uma solução diferente Porque se baseia numa Bredagem, vamos dizer o que fala Se transforma em camisalas Desporta Só isso é que agora Um acontecimento Agora Sente aí muito Sente um bocado Não é nada Desde em quando vem assim uma grossa Mas... Nos últimos dias Têm sucedido Outra vez Exatamente isso Luzes Luzes Câmera Ação Parece ficção mas vai ser a realidade muito... Que medo está Ai é isso Um aspecto relevante na nossa sociedade é a economia E para isso existe um perfil Está a gravar a ação Nos últimos dias Incubadoras sempre Incubadoras E que estão a ficar cada vez mais inteligentes Não achas, Jorge? Acho que sim Então podemos dizer que as cidades já tinham que ir E que estão cada vez mais... Also vamos lá Só para você Vamos lá Uns mais É no f... Wir queiram essa música Tá com a personagem Vamos lá 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 Estou cheio de água. Força, Liliana. Estás a filmar vós apanhados, não é, Pedro?